Nego drama, cabelo ou preto porque a pele escura, a ferida achada, a procura, a cura, Nego drama, a cinta vez e não vem nada, tá nem sempre mais tê-la, longe meio ofocada, sente o drama, o preço da cobrança, no amor, no ódio, da insana, vingança, Nego drama, eu sei quem tá comigo, o drama que eu tava deixando ser, Diga, olha que eu já vou aí. Já tá desenha. Quanto é que você fez em minuto? Porra, não chegou nem em minuto agora. Você deve estar pensando que você deve abrir com isso. Vai fazer de minuto mesmo? De minuto. De minuto. De minuto. De minuto. De minuto. De minuto.